Assassin's Creed no canal, mas eu já verei todos os jogos até agora, os que lançaram, mas eu não tinha o 3 ainda. Então eu aproveitei para comprar o 3 para o Wii U, já que já tinha lá para vender, e eu não tinha o 3 ainda. Eu gosto do Assassin's Creed, claro, eu continuei gostando do Assassin's Creed, eu gostei do jogo. O que eu não gostei foi do Assassin's Creed no Wii U, ele não faz nenhuma utilização do Gamepad, nenhuma. Nenhuma mesmo, ele não faz nada. O Gamepad do Wii U é totalmente inexpressivo no Assassin's Creed, você não precisa dele para jogar. A única coisa que o Gamepad faz no Assassin's Creed 3 do Wii U é te dar um mapa um pouco maior do que o que você tem na tela, e as cutscenes também são exibidas na tela do Gamepad. Só isso. Eu queria, basicamente, seria interessante se eu tivesse colocado para você jogar o jogo inteiro só pelo Gamepad, por exemplo, com as cutscenes e com o próprio jogo. Caraca, o que foi isso? Eu nunca vi isso antes. Sorte que eu tenho isso aqui, né? Nossa, que bizarro foi. Que coisa bizarra. Câncer, não sei o que das quantas. Eu, hein? Eu nunca vi isso antes, honestamente. É novo isso aí, tá? Porque, enfim, é óbvio que é novo. Se eu nunca vi isso antes, é novo, bobão. Mas, enfim, o Assassin's Creed 3 não faz nenhuma utilização do Gamepad, como eu me disse. Só tem algumas cutscenes e um mapa um pouco maior. E eu queria muito que eles tivessem usado todo o Gamepad para você jogar o jogo, como acontece no Super Mario Bros. U. Você pode simplesmente retirar a sua TV e jogar só pelo Gamepad. Seria interessante se eles fizessem isso com esses jogos que só foram adaptados. Se passassem o Speed 3, por exemplo. Não foi o caso. O Gamepad não faz nem isso. Se fizesse isso, eu particularmente acharia melhor. Visto que o meu Wii U, por ser Academy, e a única TV Academy na casa dos meus pais é a TV da sala. Aqui em casa eu não tinha TV HDMI. Então, o que acontece? Para eu jogar o Wii U, eu tenho que jogar na sala de TV. Obviamente, meus pais assistem TV. Então, uma vez por outra, quase sempre, eu tenho que desligar o videogame, ou pelo menos desligar o jogo, para os meus pais poderem ver TV. Se eles tivessem transportado, por exemplo, o Assassin's Creed 3 inteiro para o Gamepad, eu poderia simplesmente sair da sala e ficar jogando o meu Gamepad onde eu quisesse, na minha casa, incluindo no banheiro. O único que parece que funciona, eu testei. Mas, não, brincadeira. Eu testei, sim, mas eu não usei o banheiro jogando. Eu só levei o Gamepad lá para ver se o sinal funcionava e funcionou. Até porque, hoje em dia, tem coisas melhores para você levar para o banheiro para testar. O iPod, etc. Mas, enfim. Então, galera, esse é o meu review aí do Wii U. É um videogame muito bacana. Ele é HD. E... Ah, tá. Ele sumou no Scorpion quando ele morre. Beleza, entendi. Ele é HD, o que é uma vantagem em relação ao Wii normal. Eu tenho o Wii normal. Eu curti bastante o Wii U. O gráfico está bem melhor, obviamente. Melhor até que os jogos que o PS3 e o Xbox 360. O que o pessoal estava duvidando, mas... Se concretizou, o Wii U tem um gráfico melhor, sim, que o PS3 e o Xbox 360. Embora ainda seja... Não seja tipo o Blu-ray, por exemplo, como é o PS3. O vídeo game é extremamente portátil. Ele é igualzinho o Wii, com a borda arredondada. Os mesmos cabos, o mesmo tudo. A única coisa que mudou, como eu disse, foi agora que em vez do cabo normal, é o cabo HDMI. Mas o resto mantém-se igual. Você tem a saída... Se eu não cheguei a verificar, mas você tem a saída USB tradicional, você pode colocar os controles do Wii, o que é muito interessante. E como eu disse, você pode usar ele como se fosse o seu Wii. Então, galera, esse é o meu pequeno review aí do Wii U, enquanto eu estou jogando tibia para a galera que gosta de tibia. Se você quer comprar o Wii U, enfim, está querendo comprar no Paraguai, fica aí o preço. A loja mais barata que eu encontrei foi de 350 dólares, que dá aproximadamente 750 reais. Não é um preço caro a nível de Brasil, claro, porque quando eu lançar no Brasil vai ser tipo 1.800 reais. Então, se você quiser o Wii U, está querendo no Paraguai comprar por algum motivo, fica aí já o preço para você. Está mais ou menos 800 reais no Paraguai, ou de 8 giga. O de 32 giga está variando entre 400 e 450 dólares, que vai dar aí mais ou menos 1.000 reais. Um pouco menos de 1.000 reais, porque o dólar está 2 e alguma coisa. Mas fica aí os preços para você e bora pegar o level 26. Então, voltando aí para o tibia. Várias alterações aí no tibia. Eu não tinha caçado o escarabi há muito tempo, então agora o escarabi está sumonando o escorpião. O escarabi já era chato, agora está mais chato ainda. E eu vou voltar lá para matar uns dragãozitos, se der. A minha aventura que eu falei que eu ia fazer era simplesmente matar o dragão mesmo, porque eu já sabia que dava para eu matar. E de crossbow é mais legal. Pelo menos é mais difícil. De fato, foi realmente mais difícil. Eu estou com mais de 20k no banco. E eu pretendo, em breve, arrumar meus set, meus equipamentos, cobrando algumas coisas melhores. Provavelmente eu devo comprar aí uma paladinha armor, alguma coisa assim. Eu particularmente não queria comprar nada. Eu queria adquirir tudo sozinho ou por cash. Então, eu vou deixar aí a votação para vocês. Vocês querem que eu compre itens ou vocês querem que eu consiga os itens pessoalmente? Ou fazendo quest ou drop de monstro? Vocês decidem aí. Eu queria, desde o começo da série, eu queria fazer isso assim mesmo. Ou por drop de monstro ou fazendo quest. O que eu acho que deixa ainda mais interessante essa série. Porque no começo estava difícil conseguir dinheiro, mas agora já não está mais tão difícil assim. Como eu disse, eu já tenho mais de 20k no banco. No começo de ficar no banco, eu posso montar um set muito bom. Hoje, obviamente, porque os itens estão bem baratos em relação ao time anteriormente. E para deixar o jogo mais divertido e mais difícil, eu queria adquirir meus itens de forma, sei lá, por quest, por drop, etc. Tanto que todos os meus itens até agora são os iniciais. Eu não comprei nenhum deles. O Dark realmente foi drop do Cyclops. E o resto você ganha quando você sai do Aslan, Island of Destiny, né? Da ilha inicial lá. Quando você sai, não. Você chega lá. Então, fica aí a pergunta para vocês. Agora eu vou voltar lá e matar mais uns dragonzoides, se tiverem. Então, eu espero o comentário de vocês. O canal vai continuar. Eu estou com o meu notebook. E isso significa que as séries do Minecraft serão que serão alteradas, porque a maioria delas estavam no meu outro computador, que deu pau. Por sorte, eu guardo um backup do aeroporto no meu pendrive. Então, eu estou com o aeroporto salvo. Mesmo que o meu PC tenha sido perdido, o aeroporto foi salvo. Infelizmente, o meu save de Half-Life foi para o espaço. Então, a série do Half-Life provavelmente vai acabar. Half-Life é um jogo da Steam. Mas, como quando você joga pela Steam, fica carregando o tempo todo. Eu tirei ele da Steam. Eu peguei um jogo bem antigo do Half-Life que eu tinha. E, embora eu tenha ele na Steam também, porque eu comprei o pacote completo, para jogar sem esses saves da Steam, que são um saco. E eu perdi tudo, porque o meu PC deu pau e tive que acabar formatando. Não foi o HD que deu pau, foi a placa de vídeo e, enfim, a placa mãe deu pau também. Enfim, foi bastante coisa que deu pau e eu acabei tendo que formatar o PC e, enfim, foi uma zona. E daí, por esse motivo também, que eu fiquei bastante tempo sem fazer vídeo. Eu só posso fazer vídeo pelo notebook agora e, de fato, ele está servindo para os seus objetivos. Ele está funcionando bem. Eu não vou precisar disso aqui. Quanto é que pede isso aqui? Grana. Grana é o PEC, gente. Não estou nem a saber. Comida tem no chão, mas... Grana não tem no chão. Às vezes tem, né? Eu sempre encontro o PEC no chão. Bora ver se tem mais um dragãozinho. Ah, uma coisa aí que eu queria falar, né? No update do Tibia, eles alteraram a posição dos respawns. Você pode ver que, provavelmente, esse respawn de dragon foi alterado. Porque antes, você geralmente encontrava um só. Agora você encontra os três quase sempre respawnados. Respawnados. Porque eles fazem respawn em lugares diferentes. E por fazerem respawn em lugares diferentes, os três aparecem simultaneamente. Não um de cada vez que nem acontecia antes. O que é muito bom. É muito bom isso. Vocês não têm ideia de como isso é bom. Normalmente, depois eu sair daqui, eu voltaria e, sei lá, teria um só. Muito provavelmente. Agora não. Você sai, volta e já deu o respawn.